Você já imaginou um desafio onde você pudesse banir algumas cartas que você não quer enfrentar? E a possibilidade de desenhar a bandeira do seu clã? Imagina isso como seria louco! Imagina não! Vamos ver agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte galera, hoje nós vamos ver aí algumas ideias 5 ideias muito tops que eu mesmo criei, montei a imagem no Photoshop Pra ilustrar o que eu vou dizer, mas antes se inscreva no canal Estamos chegando a 500 mil inscritos e eu quero que você faça parte desta família Então vamos ver agora as imagens das ideias para o Clash Royale A primeira imagem seria aí do novo desafio que a gente teria aí no Clash Royale Lembrando que são todas ideias galera Ban Royale, o desafio Ban Royale consistiria em você e o seu adversário escolherem 4 cartas Para serem banidas do deck do seu adversário Ou seja, se ele escolhesse a carta que você baniu, ele teria que trocá-la Se ele não escolheu, tranquilo, você vai pra batalha tranquilamente Sabendo que aquelas 4 cartas não estariam no deck do seu adversário Consistiria em escolher uma carta comum, uma carta rara, uma carta épica E uma carta lendária a ser banida do deck do seu adversário Você escolheria nessa imagem que tá aparecendo aí do lado Onde eu escolhi aqui 3 hipoteticamente, uma épica, uma rara e uma comum O corredor, o barril de goblins e o morteiro nesse caso Ainda escolheria mais uma carta lendária E aí o seu adversário, caso tivesse uma dessas cartas Teria que trocar como apareceria na imagem a seguir Esta imagem aí seria do deck do seu adversário Na hora que encontrou com você no desafio Ele aí foi notificado que uma das cartas foi banida pelo adversário E aí ele teria que trocar, nessa imagem aqui você vê Que eu, por exemplo, bani a carta do golem do meu adversário Então ele teria que trocar isso em 10 segundos 10 segundos pra poder trocar esse golem por outra carta épica Que foi a única aí que calhou de estar no deck dele E que eu bani desse desafio, galera É muito top, imagina que loucura Isso daí a gente já vê aí, essa imagem de banir Essa forma de banir algumas cartas ou alguns heróis A gente já viu aí, já viu aí no LOL, no Dota Tem algumas coisas semelhantes Então, quem sabe aí no Clash Royale fazendo sucesso também, galera A outra imagem aqui é a possibilidade de você colocar uma imagem No escudo do seu clã Uma imagem customizada Carregar uma imagem da sua biblioteca, do seu celular Do seu computador Ou seja, você conseguiria montar uma bandeira totalmente customizada Criada por você Como na imagem a seguir Onde eu coloquei aí, por acaso A imagem do logo do meu canal Então eu queria que a bandeira do meu clã Fosse a imagem do meu canal Já que chama-se Bruno Clash YT É isso daí Essa possibilidade seria muito legal Você poder carregar qualquer imagem É óbvio aí que não poderíamos Como na forma de nomes de clãs Não pode ter nomes agressivos Nomes que causam aí um constrangimento A mesma forma nas imagens Nada de nudes Chega nudes Não pode E é isso daí A possibilidade de você customizar totalmente A bandeira do seu clã A outra ideia aqui É a possibilidade De poder ter 6 decks A escolher no seu Clash Royale Isso mesmo Com a inclusão de vários desafios Alguns torneios Você precisa ter mais possibilidades De conseguir decks Né galera Quantas vezes a gente já foi Tentar salvar um deck E percebeu que nenhum dos 3 decks Que a gente tem no nosso deck atual Que são 3 né Não podemos tirar nenhum Então não há a possibilidade De colocar um quarto E aí atrapalha muito Quem sabe aí dobrando para 6 A gente aí não sana esse problema E consegue ter mais opções de decks No nosso Clash Royale A outra possibilidade aqui É de poder gravar o seu replay Olha que muito legal Cara isso além de ajudar muito Os youtubers Também ajudaria você A deixar aquela batalha épica Aquela batalha muito top Que você fez Gravada aí Para sempre No seu celular No seu computador Cara para você poder mostrar Para os seus amigos Salvar de repente Lembrar como é uma estratégia Cara é muito legal E poderia ser muito simples Como na imagem Um simples botão De save ali Para você poder salvar O seu replay Cara seria muito útil Com certeza E na batalha Você também poderia Ao final de assistir Um replay Você colocar ali Em salvar o replay E aí apareceria Essa imagem De um botão De confirmação Deseja salvar o replay Muito simples E acho que nada Muito Sete cabeças E ajudaria muito A nós youtubers E a vocês A salvarem As suas partidas Emocionantes A última possibilidade Que poderia vir Para o Clash Royale Algo muito legal E que até hoje A gente sente falta Que é a possibilidade De excluir Retirar participantes Do torneio Que você criou No momento ali Que está em preparação Quantas vezes A gente já não criou Um torneio Eu mesmo em live E aí no momento Que alguém conseguiu A senha Ele vaza Para muita gente E você acaba Perdendo vagas Que você queria Que amigos viessem Participar Ou pessoas da live E aí você não tem lugares Porque alguém Alguém Vazou A senha do torneio Isso mesmo A possibilidade seria Num período de preparação Para não atrapalhar Ninguém E não ser injusto Então você criou Alguém Entrou Que você não quer Ou vazou a senha E você quer tirar Todo mundo Você ali Simplesmente Clicaria nesse botão Retirar as pessoas E aí Apareceria Da seguinte forma Para você Apareceria alguns X Para você selecionar As pessoas Que você queria Retirar Do seu torneio Isso daí Com certeza Ajustaria Essa falha Essa mudança Seria muito Benéfica Para quem cria torneios Bastante Torneios Por mês Ou ajuda Criando torneios Para a galera Se divertir Como a gente Youtubers E também Vocês que criam Para os seus clãs É isso aí galera Espero que vocês Tenham curtido Este vídeo Algumas ideias Muito legais Eu tive um trabalho Danado Para montar Essas imagens Para ilustrar Para você Fica muito mais fácil Vendo E achei que ficou Muito legal Então compartilhem Com seus amigos Mandem aí Para a galera Ver no facebook No twitter Se inscreva No canal Para não perder nada E deixe o seu like Se você curtiu Galera Muito obrigado A todo mundo Que vem acompanhando O canal Vamos bater 500 mil inscritos Então é isso daí galera Espero que tenham curtido Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tem saída E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando Um